A CIMAC Fundada há 25 anos, a CIMAC adquiriu já uma larga experiência em importação e exportação de materiais, predominantemente para calçado, tendo desde há 5 anos alargado o seu leque de mercado a outros setores da indústria. A sua gama de produtos vai desde os naturais, como a pele de vaca, búfalo, borrego e porco, aos artigos sintéticos, como o PU ou PVC. Os artigos textos, como o pelos e tecidos não tecidos, complementam a gama.